Vamos aproveitar e fazer mais uma? Vambora? Então vai! Vambora? Vambora? Leva a aula, levanta a mão e tira o pé do chão! Lerê-lê, larará! Lerê-lê, larará! Geahn das escradas que eu não conto a ninguém! Um pista de pantera se descubra a mim, uma equipe! Lerê-lê, larará! Lerê-lê, larará! Alô do baile do meu rei, pegue esta onda Deixe-me ir longa, que eu quero é dançar Alô do baile do meu rei, pegue esta onda Deixe-me ir longa, que eu quero ver a galera da Praça Castro Alves com a mão pra cima Lá-rá-rá, lê-lê, lá-rá-rá Chuva essa escada que eu não curto a ninguém Se pista de pantera se descubra, nenê Lá-rá-rá, lê-lê, lá-rá-rá Suíla! E a mão pra cima, bater no palma aí, como é que é? Quem me dera ter o barco novo? Quem me dera ter o barco novo? Pesca peixe na Bahia, sim, a sua companhia, meu bem Joga a lua no sol, nessa praia Joga a lua no sol, saia da malha Federal, sul de praia, cara de pau Tá legal, galera, vem junto Lá-rá-rá, lê-lê, lá-rá-rá Suíla se escata quando eu curto a ninguém Se pista de pantera se descubra, meu bem Lá-rá-rá, lê-lê, lá-rá-rá Lá-rá-rá